A equipe da Docton TV acompanhou na manhã desta sexta-feira com exclusividade uma ação da Polícia Militar de Caratinga que localizou uma residência abandonada na rua Major Carlos Teixeira no bairro Manuel Ribeiro Sobrinho, região central de Caratinga. Pelas imagens é possível observar o quanto o espaço foi depredado. Vários objetos foram encontrados, assim como a presença de filhotes de cachorro. Veja os detalhes apresentados pelo repórter cinematográfico da Docton TV, Edson Simões, e a entrevista do Cabo Souza, da Polícia Militar de Caratinga. Bem pessoal, estou aqui na altura da Major Carlos Teixeira, né? Nessa casa aqui, uma casa que está abandonada, né? E direto o pessoal chama a Polícia Militar, que é a Major Carlos Teixeira, 292. Estão acompanhando aí a Polícia Militar no local, né? Fazendo o trabalho dela de ser chamado. Mas olha, você viu, eu vou mostrar aqui para vocês uma casa que está abandonada, né? Olha as condições que essa casa aqui, no centro da cidade, né? No Morro Caratinga. A Polícia Militar se encontra no local, fazendo uma varredura. Gente, o cheiro aqui não é bom não, viu? O cheiro não é bom não. Mas o trabalho da Polícia Militar está aí, gente, né? A gente, às vezes o pessoal fala, fala, fala. Mas esse aí é o trabalho da Polícia Militar, o que eles têm que passar no dia a dia, ó. Um pedacinho aqui do que eu vou mostrar para vocês. É uma casa que está abandonada, que tem que ter alguém responsável, né? Para lacrar isso aqui, fechar. Porque moradores de bem que moram ao lado, né? Passam por situações complicadas. Aí eu acompanhando aqui a entrada da Polícia Militar, averiguando. Vocês veem aí, ó, a bagunça que está aqui. Esse é o trabalho da Polícia Militar, eu acompanhei aqui. Cheguei no momento exato, na hora exata. Pedir permissão da Polícia Militar para acompanhar aqui o trabalho deles. E aí vocês veem aí, ó, essa casa aqui, a situação. Está sendo muito bem averiguado aqui, com todo o cuidado aí pela Polícia Militar de Caratinga, que faz aí um belo trabalho para a sociedade. Olha para você ver aí, gente, uma casa desse tamanho, né? É, virou alvo disso aí, ó. E normalmente as pessoas que usam isso aqui, é, normalmente, provavelmente, né? A gente sabe que usam à noite. Durante o dia eles estão aí na praça, é, fazendo, né? Os pedidos deles, né? Incomodando a sociedade bem. Olha isso aí. Olha isso aí, né? Nós estamos entrando aqui durante o dia, mas a situação ocorre aqui à noite, porque não tem energia, não tem nada. Olha para você ver. Olha a situação disso aqui, gente. Filhote de cachorro. Olha isso aí. Dá uma olhada. Mostrar para vocês de perto aqui, ó. Saca isso aí. Gente, alguma coisa tem que acontecer aqui, né? Alguém tem que tomar uma providência nisso aqui, porque, é, 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 gente, é sem palavras para falar com vocês dessa situação aqui, entendeu? E aí acompanhei aqui, junto com a polícia militar, é, no comando dos meninos aqui, gente boníssima, que me permitiu de fazer esse trabalho aqui. Ô Henrique, normalmente isso aqui é uma situação que, direto vocês são chamados, mas o que é que, na sua opinião, como policial militar aqui, já está acostumado aí com diversas situações, o que é que você acha que deveria ser feito aqui? Bom, é um bom dia para todo mundo, né? Que está acompanhando aí o Edson, através da, da rede Docton, de TV. É, hoje, especificamente, a gente está fazendo uma averiguação, é, em virtude de um furto que ocorreu na área central, e a gente sabe que muitos autores de furto, eles são usuários de drogas, eles trocam a mercadoria furtada em droga, e deslocam até esses pontos, isolados, imóveis abandonados, locais ermos, para fazer o uso desse entorpecente. Essa casa localizada na Major Carlos Teixeira, é uma casa que se encontra em abandono, né, ela foi depredada, ela está toda aberta, né, como foi visto nas imagens, é, muita, muita bagunça, muita roupa suja, coisas que foram deixadas para trás, ou acumuladas, através de algum tempo, pelos usuários de drogas que frequentam o local, né, é uma casa que está próxima, pelo local, né, está próximo de outras casas, e acaba causando, assim, um, um transtorno, né, aos moradores locais, devido a essa presença, tanto de pessoas, né, estranhas, usuários de drogas, que tem a tendência de furtar, como foi visto ali também, presença de animais no interior do imóvel, então a gente pede, né, ao órgão competente, que possa fiscalizar em relação a, ao isolamento desse imóvel, ou até mesmo o proprietário, que possa fazer o isolamento desse imóvel, que se evite, assim, dessa forma, é, mais ocorrências de furto na localidade, local frequentado por usuários de drogas, que pode, inclusive, entrar em atrito, e vim a cometer, às vezes, um homicídio, um contra o outro, é, então, esse tipo de situação, a gente averigua, e assim, tem outros imóveis também na cidade. E a gente percebe aqui, né, o meu amigo, que está perto de pessoas de bem, de pessoas empresárias, e, e eles estão convivendo com essa situação aí, de, de pessoa morador de rua, e usuários de drogas, que estão no centro da cidade, praticamente? Sim, é, em relação a, a essa questão da, qualquer lugar, que fosse a localização dessa casa, estando ela, é, próximo, a outras residências, a outros moradores, é uma situação que causa risco, né, que é frequentemente, é, usada por, por usuários de drogas, né, que estão perambulando pela cidade, e, dessa forma, causa risco, realmente, a outras pessoas, moradores, independente da localidade, da, da, da situação, né, dessa casa. Muito obrigado, então, aqui, vocês viram aí a palavra aí do, do policial militar, né, a situação aqui, é isso aí que você viu, olha isso aí, dá uma olhada, não, e eu, assim, quando os PM chegaram aqui, eu prontamente, eu falei com eles, posso acompanhar vocês, eles me permitiram acompanhar, e aí, eu mostrei para vocês, né, que a gente tem que, mostrar o trabalho da PM, mas alguém tem que fazer alguma coisa, porque, situação aqui, não é brincadeira não, vocês viram aí, né, vários filhotes de cachorro, aqui dentro da casa, né, e é isso aí, pessoal, qualquer novidade na sua rua, qualquer coisa que estiver acontecendo aí, chama a gente, que a gente está aqui para acompanhar, para mostrar, né, e é isso aí, a presença da PM aqui, muito importante, para uma situação como essa, e várias outras situações, né, a PM trabalhando, 24 horas, para dar segurança para a sociedade. O que você avalia, ou escolheu uma faculdade? Na Docton, o ensino é ágil, conectado e flexível. Você escolhe, entre a formação presencial, CM presencial, ou EAD. Uma delas é do seu jeito, no seu tempo. Valorizamos a experiência do aluno, através de uma vivência transformadora, e conectada com o mercado. Participe do nosso processo seletivo, e receba também acesso, à plataforma da English Life. Acesse docton.edu.br. Docton, no seu jeito, no seu tempo, e conectado ao mercado. Abra sua conta digital Cicobi Credit Cooper. Deixe a cooperação fazer parte da sua vida.